Olá, eu sou a doutora Lara Murad, oftalmologista, e hoje eu vou falar para vocês de um assunto que é muito comum me perguntarem no consultório, que é sobre produtos para limpeza específica da região periocular. É muito comum, principalmente mulheres que usam maquiagem, tem vontade de saber se tem alguma coisa que seja específica para essa região. Existem alguns produtos oftalmologicamente aprovados no mercado brasileiro, o que muda basicamente é a forma de apresentação. Existe um produto em gel, eu até trouxe para tentar mostrar, normalmente vem num tubinho e acompanha um número específico de gases de limpeza, que são específicas para essa região. Existe um produto que é uma espuma, como se fosse um produto saponáceo, que é relativamente mais comum. E existe um produto que é um pouco mais novo, que vem num envelopezinho, e nada mais é do que uma gás específica também, embebida numa solução saponácea, que é para limpeza dessa região. E aí, a ideia é que a gente mexa um pouquinho no envelope, para tentar gerar uma espuma dentro, e usar para limpeza individual, isso é muito importante, um olho de cada vez, dessa região. Esses produtos todos foram desenvolvidos para tratar especificamente blefarite, que é uma inflamação, processo inflamatório da margem palpebral. Mas funcionam muito bem como demaquilantes, garantindo a saúde. Legenda Adriana Zanotto